Estamos aqui na rua Padre Nóbrega, número 150, próximo ao Samuel Grã, onde o bombeiro foi acionado. Vamos falar agora com o sargento Edilson. O que aconteceu, sargento? O proprietário da residência foi trocar seu botijão de gás e não viu que o registro estava aberto. A hora que ele trocou o mesmo, a hora que ele foi acender o fogo lá no fogão, o fogo veio a vir na mangueira, vindo a danificar o mesmo. Isso correu algum risco? Correu sim. Ainda bem que ele conseguiu retirar o botijão que estava em chamas para fora da sua residência, não causando grandes danos na residência. E podia causar explosão? A princípio não. Só de ter pego fogo no registro, não há um perigo eminente de explosão. Ele fez o certo de ter retirado mesmo para fora até a chegada nossa aqui no local. Mas foi um bom princípio dele ter acionado o corpo de bombeiros? Sim. Foi a esposa dele que acionou a gente, ela não estava aqui no local, até o mesmo, não sabia o número do corpo de bombeiros, né? A sua esposa ligou para nós, nós deslocamos mais rapidamente possível aqui para o local. Fica aí um alerta à comunidade, né, sargento? Qualquer coisa, ligar para o 193. Sim, qualquer emergência, ligar o 193. Que o corpo de bombeiros está à disposição. Sim, estamos prontos para atender da melhor forma possível. Então, Taí, para você que está em casa, qualquer emergência, é só você ligar o 193 para o corpo de bombeiros, que eles estão aí em prontidão para te servir e ajudar a comunidade jataiense. Obrigado. Obrigado. Obrigado.